O professor Dr. Manuel Correia, que fez mestrado e doutorado em linguística na Universidade Estadual de Campinas, e ele é livre docente pela Universidade de São Paulo. Ele fez ainda pós-doutorados no exterior, no laboratório Lidilem, da Universidade de Grenoble Alpes e na Universidade de Paris XII, na França. Atualmente, ele é professor sínior na Universidade de São Paulo e atua principalmente no estudo dos seguintes temas, escrita, letramento e discurso, sobre os quais publicou numerosos artigos e capítulos de livros. E também publicou os livros As Vozes Prementes, Ritual e Representação, Discurso Religioso na Congregação Cristã no Brasil, O Modo Heterogêneo de Constituição da Escrita, Ensino de Língua, Representação e Letramento e Linguagem e Comunicação Social, Linguística para Comunicadores. Como vocês podem, vocês, os participantes, vocês sabem que todos vocês podem aceder aos currículos completos dos nossos palestrantes através da plataforma Lattes, do CV Lattes, que com certeza vocês conhecem. Então, aí vocês também vão poder conhecer mais sobre cada um dos nossos convidados. Então, o professor Manuel vai nos apresentar hoje, sua fala é Letramento ou Letramentos e Conceitos de Trabalho no Ensino e na Aprendizagem. Obrigada, Manuel. Vamos lá. Boa tarde, então, a todos. Agora já passou... Está chegando, está meio-dia aqui. Então, bom dia, boa tarde. Vou tentar, então, ser bem sintético. O começo da apresentação é bastante teórico. Eu já aviso porque pode causar algum estranhamento aí, mas eu vou tentando tornar um pouco mais claras as ideias. Eu vou ler um texto que eu preparei e vou parando em alguns pontos para conversar. Bom, a outra preocupação que eu tenho neste momento é de respeitar o tempo, que é sempre uma dificuldade nessas situações. Eu estou aqui com a presença do Artinésio ainda, apresentando o trabalho dele, e eu acho interessante como uma apresentação, como essa que a gente está fazendo hoje, como ela revela a inserção histórica do próprio apresentador. Isso significa a preocupação que motiva a fala de cada um. Eu falo isso em relação à diversidade cultural de Moçambique, que no Brasil ainda existe, mas de uma forma diferente. Sempre que ouço a história de Moçambique, eu faço um paralelo e acho que tem uma parte da história brasileira não contada aí, e que a gente pode ouvir um pouco lá da África. Enfim, mas isso tudo para dizer que o meu trabalho também tem esse vínculo com o momento histórico. E eu não consegui escrever nada que não passasse pelas dificuldades que a gente está passando no Brasil agora. E, claro, voltando toda a reflexão para a escola. Bom, eu vou dividir minha apresentação em três partes, três grandes partes. Na primeira, eu apresento o tema da conversa. Lá pelo meio, eu vou dar um exemplo. E, no final, eu tento apresentar o que eu tenho chamado de conceitos de trabalho como uma possível saída para os problemas que a gente tem enfrentado. Então, vamos lá. O tema desta conversa. Na vida e na escola, os corpos dos indivíduos estão sujeitos a mecanismos de controle. Visíveis ou invisíveis, os dispositivos de controle são vários. Dentre os mais visíveis estão, por exemplo, as câmeras de monitoramento presentes em muitas escolas. Dentre os menos visíveis ou invisíveis, cito um que me interessa tematizar aqui. Trata-se do controle dos corpos dos indivíduos, não só pela vigilância das câmeras, mas também em função de seus modos de conhecer o mundo. O negacionismo científico, embora hoje em dia estampado nas diferentes mídias e nas redes sociais, não é novo e se arrasta no tempo como exemplo desse tipo de vigilância silenciosa. Trata-se de uma forma de descorporificação de conceitos científicos por meio da qual se deslegitima um modo de acesso ao conhecimento sobre o mundo, que é o modo da ciência. Eis, nesse tipo de controle, o ponto de partida para esta reflexão. Procuro falar do corpo, dos conceitos que estão na base dos conteúdos curriculares e dos objetos de ensino, já na sala de aula, por meio dos quais ressoa em sala de aula a voz de uma prática social, a prática científica, e, ao mesmo tempo, procuro falar do risco de sua descorporificação, da descorporificação desses conceitos com o efeito daquele mecanismo invisível de controle. Controle sobre modos de conhecer o mundo. No trabalho diário da escola, lidamos com conceitos provenientes de diferentes campos teóricos, que procedem sempre de uma teoria. Ela também representada pela ideia de um corpo. Um corpo conceitual internamente articulado. Toda teoria é um corpo conceitual internamente articulado. Além de pertencerem a um corpo teórico, os próprios conceitos apresentam também o seu próprio corpo, já que podemos atribuir-lhes uma definição e uma instanciação no horizonte de seus usos. Portanto, o corpo de um conceito é a definição que se dá a ele, mais o preenchimento que se faz no horizonte dos seus usos. Por exemplo, quando um conceito está presente em um objeto de ensino em sala de aula. Você vai instanciar aquele conceito naquele uso específico. Portanto, instanciar um conceito em seu uso pode ser A. Reproduzi-lo fielmente segundo a teoria de origem. Provavelmente, produzindo incompreensão por parte do estudante. É o caso, por exemplo, daquele aluno que se forma em letras, que se torna professor, e que lança a mão, por exemplo, da definição sociriana de signo, para explicar no ensino básico, que significante corresponde a uma imagem mental do som, e que significado corresponde a um conceito, e também que o signo ganha seu valor pelas relações internas ao sistema da língua, etc. Esse é o primeiro modo de utilização de um conceito, a reprodução pura e simples da teoria. Claro, esse conhecimento é importante, é aquele produzido no interior da teoria sociriana. Mas será que é exatamente isso que importa como móvel de uma ação sobre o mundo? Um outro uso é colocar o conceito à prova e impor-lhe desvios e mudanças fundadas na aplicação à realidade concreta das pessoas envolvidas. E um terceiro, que tem a ver com o controle dos corpos, num movimento completamente diferente aos dois anteriores, consiste em descaracterizar o conceito completamente, submetendo a sua descorporificação. Eu vou tentar exemplificar isso mais para frente, quando falar sobre letramento. Vejamos um uso hipotético da noção de circunferência por parte de um professor, em contraste com o uso da mesma noção no campo da geometria, tal como o dicionário registra. No dicionário de português eletrônico AIS, há quatro acepções para a palavra circunferência. A primeira acepção é ligada justamente à geometria e afirma o seguinte, circunferência é uma linha curva, fechada, cujos pontos são equidistantes de um ponto fixo, o centro. Bom, há outras acepções, mas eu vou diretamente para a acepção que um colega, professor de desenho geométrico, me contou que fez uma aproximação em sala de aula, ele já estava cansado de explicar o que era circunferência, e finalmente chegou à seguinte formulação. Olha, gente, vocês sabem o que é circunferência? É uma bola, vocês entendem? Então, enfim, isso só para observar como a passagem do conceito teórico para objeto de ensino em sala de aula pode sofrer, às vezes, alterações bastante profundas, porque parece que aqui, nessa noção de que a circunferência seja uma bola, se perde o fato de que os pontos dessa linha curva são equidistantes do centro dela. Enfim, esse é só um exemplo. Quero, com isso, dizer duas coisas bem simples. Por um lado, a plenitude de um conceito se dá na relação com outros conceitos de um mesmo corpo teórico, porque as teorias se apresentam sempre como um corpo de conceitos articulados, como eu já disse. Por outro lado, a mesma plenitude pode se redefinir ou desaparecer quando os conceitos são postos à prova nos seus usos, ou seja, quando são transplantados de uma prática, a prática científica, para a outra, a didático-pedagógica. É, pois, desejável que o estudante problematize os conceitos, mas não no sentido de simplesmente desconsiderá-los. Registro aqui, de passagem, uma discussão importante sobre a visão conteudista que identifica os conteúdos curriculares diretamente com ou aos conceitos teóricos, tomando-os, além disso, como o que pode e deve ser apresentado em sala de aula na qualidade de objetos de ensino disciplinares. Essa visão conteudista, ao destacar apenas o rótulo institucionalizado do conceito, frequentemente deixa de considerar que um conteúdo ensinado é sempre parte de uma prática social tanto na sua origem quanto no seu emprego. ter em conta este fato pode ser um índice de qualidade de ensino. A propósito, vale lembrar que o objeto de ensino, que é um produto do campo didático-pedagógico, remete não só a práticas científicas disciplinares que resultaram na fixação de um conteúdo curricular, mas a práticas jurídicas que institucionalizam um elenco de conteúdos visando adequá-los a uma realidade social ampla e a uma clientela específica, inclusive a faixas etárias específicas. Mas, a esse respeito do currículo, eu recomendo a tese da professora Patrícia Frazzone, que trata disso muito melhor do que eu. Pode-se, portanto, dizer que, na posição de indivíduos históricos, estamos sujeitos a mecanismos de controle, até mesmo no ato quase automático de trabalhar com conceitos em sala de aula. Pretendo comentar justamente o que leva à descorporificação dos conceitos no ambiente escolar. Não se trata, naturalmente, de atribuir esse esvaziamento do conceito ao fato de se reconhecer que a instanciação do objeto de ensino se dá sempre como prática social. Isto deve acontecer. Concebê-lo como ligado a práticas sociais é vista, perdão, é colocá-lo, é colocar o conceito à prova e abrir caminho para o avanço do conhecimento, tanto do ponto de vista do ganho do estudante e do professor, quanto do ponto de vista do questionamento dos contornos do próprio conceito na prática científica. Tampouco se pode atribuir sua eventual vacuidade, o esvaziamento desse conceito, à necessária atenção à realidade do estudante, a ponto de se pensar que essa atenção resultaria no esvaziamento do conceito. Historicizar um conceito, isto é, trabalhar o conceito junto à história do aprendiz, do estudante, levando em conta a história dos saberes do estudante, é uma forma de evitar certos mecanismos que rondam as atividades de ensino e aprendizagem, como, por exemplo, o mecanismo de negar espaço para dúvida, pondo a ciência num lugar inatingível, ou, pelo contrário, o de desautorizar a ciência, validando certezas que precisariam ser submetidas à prova. Como atuam esses mecanismos de controle quando aplicados aos conceitos? Para resumir, eles atuam a, ora por meio de censura explícita, vinda de diferentes instâncias, b, ora por meio de auto-censura do próprio professor, c, ora por uma espécie de controle insidioso por meio do qual o conceito tende a se acomodar a algo já conhecido que acaba por se sobrepor a ele frequentemente com o argumento de que seria apenas outro nome para algo pré-existente, identificável a ele. Este controle insidioso atinge ao estudante e ao professor e gera uma simples acomodação do conceito ao que já existia. ora, esse procedimento gira em falso e não produz conhecimento. Não vou falar de censura explícita de que os nossos países têm larga experiência comum nem de auto-censura que no fundo está ligada diretamente ou indiretamente à primeira. Se omito a censura explícita e a auto-censura é porque as tomo como já bem conhecidas, embora reconheça que sempre merecem reflexão. Nesta exposição, pretendo falar brevemente dessa terceira modalidade de controle que, atingindo estudante e professor, se mostra como se se tratasse de simples acomodação de conceitos supostamente já conhecidos a novos nomes. Sob este tipo insidioso de controle, o conceito se descorporifica, perde densidade e se esvazia. A atuação desse mecanismo impõe-se, portanto, aos conceitos e à plenitude de seus corpos, anulando-os como conceitos. Descorporificado, o conceito parece tornar-se perigosamente apto a representar diretamente outra realidade mais próxima à natureza das coisas, validada em si mesma por modos espontâneos de conhecer. Na realidade, esse tipo de validação frequentemente se situa, explícita ou implicitamente, no campo das crenças, dos valores morais e ou dos conteúdos impensados da ideologia. Tende, no entanto, a se mostrar como a forma verdadeira, a representação fiel do real. Nesse caso, o tripé professor, estudante, objeto de ensino, fica sem a voz que, da prática científica, comenta, critica e transforma o conhecimento. Então, na verdade, o que eu estou defendendo é justamente a prática científica no sentido de que ela é o mecanismo que permite comentar, criticar e transformar o conhecimento como uma característica da própria prática científica. Então, é muito importante que se destaque isso. Nesse movimento, não parece difícil um acordo entre o professor e o estudante. O professor, ao substituir o diálogo com a prática científica em favor de outras formas de conhecer o mundo, pode enviesar o seu papel. E os estudantes, acreditando experimentar o livre-arbítrio, podem ser chamados apenas a assimilar conceitos sem corpo, presos a crenças e valores que, sem o benefício da crítica, se afirmam como eternos. Esse tipo de controle não é novo, mas cabe aqui uma justificativa por estar tematizando-o como uma situação limite. Retomo o óbvio, portanto, mas o faço, pois o risco de se abandonar o comentário, a crítica e o avanço do conhecimento está muito bem representado no Brasil neste momento e está chegando à escola pela via da descorporificação dos conceitos. Nesta exposição, pretendo apresentar uma saída para o efeito de descorporificação dos conceitos por meio da noção de conceito de trabalho. Antes, porém, vou falar um pouco sobre o tripé que sustenta as relações didático-pedagógicas e como ele se liga à qualidade de ensino. O título que eu dei a essa segunda parte, eu já estou na metade da apresentação, o título que eu dei a esta segunda parte é os personagens envolvidos, o professor, o estudante, o objeto de ensino e a qualidade de ensino. Com a maguinha. Faço, portanto, neste ponto, uma rápida menção ao tripé fundamental das relações didático-pedagógicas, professor, estudante, objeto de ensino. A relação entre professor e estudante depende sempre da relação que um e outro mantém com o objeto de ensino. É por meio do objeto de ensino que professor e estudante estabelecem contato com conceitos que, já a partir do conteúdo curricular, marcam a presença de conhecimentos provenientes do campo científico. Nesse contato, são importantes também, naturalmente, os conhecimentos vindos da formação não formal, fora da escola, ou informal, por parte do professor e do estudante. Vale insistir, inclusive, que em sala de aula, o objeto de ensino nunca está livre das práticas sociais porque passam o professor, o estudante e ainda o próprio objeto de ensino em sua relação com conceitos vindos da prática científica e em sua existência aplicada na prática didático-pedagógica. Faz, pois, sentido refletir, ainda que brevemente, sobre o estatuto desse tripé e sua relação com a qualidade de ensino. Já ficou dito que pode ser índice de qualidade de ensino ter em conta que o conteúdo ensinado é sempre parte de uma prática social, tanto em relação à prática científica, de que pelo menos indiretamente ele provém, quanto em relação à prática didático-pedagógica para a qual é transplantado. Para operar de forma sucinta com um sentido provisório para a expressão qualidade de ensino, proponho entendê-la como compreendendo genericamente a percepção de um padrão que atenda à formação geral do estudante de forma consistente e eficaz, de modo que ele possa se produzir como participante ativo e crítico na sociedade. não uso propositalmente qualificações como proativo, empreendedor, criativo, que poderiam compor as chamadas habilidades do estudante do século XXI, já que nessas habilidades não é o século que está em questão, mas a qualificação de um modo neoliberal de estar no mundo. posto esse sentido genérico para a qualidade de ensino, cabe uma palavra sobre o ensino básico no Brasil. Pode-se dizer que no tocante a esse nível de ensino, excetuadas talvez algumas das escolas privadas de elite em que a qualidade de ensino ainda parece se manter, tem havido queda geral na qualidade das escolas privadas, cuja prática mais comum tem sido delegar a direção do ensino a serviços de empresas e cujos funcionamentos seguem estrita e unicamente a ordem do mercado. Neste caso, os três elementos do tripé professor, estudante, objeto de ensino são transformados em mercadoria. As escolas impõem um volume de trabalho abusivo, pagam pouco ou não suficientemente bem e vendem sempre muito caro o trabalho do professor, embalando essa mercadoria com algum rótulo de inovação. O estudante, por sua vez, é tratado como um consumidor das mercadorias que a escola e empresa oferece, as quais vão de material didático digital, frequentemente de qualidade muitíssimo duvidosa, a avarelhos ligados à informática, tudo como promessa de qualidade. por fim, o objeto de ensino se confunde com mercadorias cujo valor de troca é, sobretudo, a fruição do entretenimento. Se não há jogo, supostamente, o aluno não aprenderia. Esse fato, já conhecido antes da pandemia, tem chances de se potencializar ao seu final. final. Nesta semana, no jornal Folha de São Paulo, um dos principais do país, o articulista Lucas Neves remete ao comentário do professor João Francisco Milhares Branco, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, sobre o efeito da pandemia na educação. Afirma o articulista, para o pesquisador Milhares Branco, A disseminação do ensino à distância em larga escala, mas de modo desigual, segundo a renda e a região, é a tradução do triunfo de uma, aspas, pedagogia corporativa, baseada na imitação de paradigmas empresariais que transformou as casas de educadores e pupilos em espaço de trabalho e produtividade. continuando, ainda o articulista, ainda para o pesquisador Milhares Branco, o saldo de seis meses, no caso brasileiro, de teleaulas, grupos virtuais de trabalho e atividades remotas, só é positivo para grandes corporações de tecnologia, como Google e Microsoft, que abocanharam fatias graúdas no mercado de educação. E aí, citando diretamente Milhares Branco, aparece o seguinte, agora o professor Milhares Branco falando, o professor da USP, não se trata apenas da venda de plataformas virtuais de mediação, mas de mecanismos que oferecem o pacote completo, modelo de aula, currículo trabalhado e avaliação dos resultados. O estudante recebe o mesmo pacote homogêneo, enquanto o professor é somente um aplicador desses programas pré-concebidos em algum lugar do vale do silício. É a afirmação do professor. Agora volto ao meu texto. As escolas públicas, por sua vez, isso tudo eu estava falando das escolas particulares, das escolas privadas. Agora estou indo para a rede pública. As escolas públicas, por sua vez, trilhando caminhos cada vez mais incertos, ainda se encontram em estágios anteriores de mercantilização do ensino, o que não tem garantido a elas mais sucesso quanto a qualidade do ensino, nem as tem posto a salvo da voracidade do mercado. Tudo leva a crer que falta muito pouco para o negócio se expandir. Se isso ocorrer, o modelo continuará sendo a rede privada, não pela qualidade de ensino, ou não mais pela qualidade de ensino, mas pelo modo empresarial lucrativo, esse mesmo que acabo de questionar. Como sempre, as opiniões se dividem. Na mesma matéria, o articulista cita também o especialista em avaliação e doutor em estatística, professor Chico Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais, ex-presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, cargo que ocupou de fevereiro de 2014 a fevereiro de 2016. Sobre a experiência durante a pandemia, o pesquisador baseia seu parecer na inovação tecnológica, na ação dos governos e numa vantagem que os estudantes teriam. Aspas, o professor falando, a pandemia acelerou uma mudança tecnológica. A partir de agora, o ensino será híbrido em maior ou menor grau em todas as escolas. Com a ação de governos, isso pode ser uma enorme vantagem. Será possível ter aulas com os melhores professores e materiais? Feito o registro desta polêmica ainda em curso, volto à configuração da situação antes da pandemia. Como dizia, o trabalho do tripé professor-estudante-objeto de ensino passa a escapar das mãos dos seus componentes. O professor, o estudante e a prática científica de que indiretamente proviria o objeto de ensino, perdem suas funções para converterem-se em conjunto num eixo que faz girar em torno do valor de troca de cada um dos três elementos o mecanismo de uma atividade empresarial. Os documentos oficiais desempenham também o seu papel, sendo frequentemente invocados de modo a darem uma face oficial para as propostas adotadas. Bom, eu passo agora ao exemplo. Eu tinha dito que a descorporificação dos conceitos seria exemplificada e seria exemplificada a partir da noção de letramento. Então, o título que eu dei para esta parte da minha fala é o conceito de letramento como um exemplo. Procurando, ao mesmo tempo, ilustrar o que acabo de dizer sobre a descorporificação dos conceitos e introduzir o tema do letramento, começo por citar o artigo Conta Outra, publicado na revista 451 em 19 de setembro, último, assinado pelo repórter e escritor Rubens Valente. Esse artigo comenta com ironia o lançamento de uma coleção de livros para crianças pelo governo federal. Nas palavras de Rubens Valente, ele falando, claro, agora eu vou tentar impor aqui um tom irônico, não sei se vou conseguir, mas é texto dele. João e Maria não foram abandonados na floresta pela sua mãe. Pelo contrário, foi ela quem ensinou o truque para eles não se perderem. Branca de Neve não beijou o príncipe. O flautista de Amelin não hipnotizou criança nenhuma para se vingar. Ele foi remunerado após expulsar os ratos e celebrou o feito com um jantar na vila. Rapunzel não engravidou do príncipe nem deu à luz duas crianças na floresta. O lobo que devorou o chapeuzinho vermelho não foi morto pelo caçador por afogamento. O animal só tropeçou e caiu no rio para nunca mais voltar. O rico não foi punido pela cobiça e ficou sem nada. Na verdade, ele ficou muito envergonhado, aprendeu a lição e se tornou amigo da família vizinha e assim viveram felizes para sempre o rico e o pobre. E aí ele se distancia um pouco do relato do que essa coleção produz para afirmar o seguinte. Era uma vez a coleção de 40 livros conta para mim carro-chefe do programa de alfabetização voltado para aspas todas as famílias brasileiras tendo prioridade aquelas em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Como diz o texto oficial do governo Jair Bolsonaro no Ministério da Educação o MEC. No outro trecho também um pouco longo mas interessante pelo seu caráter auto-explicativo Valente afirma a coleção é apresentada pelo MEC como peça de um plano mais amplo que batizou de literacia familiar. Para quem não conhece as discussões sobre letramento no Brasil no Brasil não se usa a palavra literacia a gente sabe que ela é usada na Europa no português europeu se fala em literacia e não em letramento em tudo que se faz sobre letramento no Brasil é letramento mesmo não é literacia pois bem o MEC tomou emprestada a ideia de literacia dos portugueses para criar este nome para esse plano que se chama literacia familiar continuando aqui com o Rubens Valente nos textos que acompanham a coleção na internet o MEC diz que o conceito significa interagir conversar e ler em voz alta com seus filhos é estimulá-los a desenvolver por meio de estratégias simples e divertidas quatro habilidades fundamentais ouvir falar ler e escrever segundo o MEC aspas não é preciso ter muito estudo materiais caros nem morar em uma casa toda equipada e espaçosa para praticar a literacia familiar ela é acessível a todos bastam duas coisas você e seu filho Valente busca a opinião de um especialista ainda na mesma matéria e diz o seguinte o doutor em filosofia pela USP pesquisador e consultor José Castilho Marques Neto foi o secretário executivo do plano nacional do livro e leitura vinculado aos ministérios da cultura e da educação de 2006 a 2011 e de 2013 a 2016 essas datas são importantes porque elas se referem ao período em que o Lula e a Dilma foram presidentes em dois momentos ele disse José Castilho Marques Neto que o termo literacia vem do inglês literacy e depois foi adotado por Portugal literacia para os portugueses ele falando é o que está no plano nacional da leitura de Portugal se refere a pessoa que adquire a capacidade plena de compreensão de um texto é quando o leitor entende o que o autor quer dizer consegue refletir sobre o texto e ao mesmo tempo ter ideias próprias a partir do diálogo com o texto isso é uma pessoa isto é uma pessoa que domina literacia no Brasil se chamaria leitor pleno absoluto continuando ainda citando uma pesquisa de 2018 Castilho disse que no Brasil só 12% dos leitores são considerados plenos ou seja 88% da população brasileira tem algum nível de analfabetismo funcional segundo o professor o problema é que o pacote conta para mim tal como apresentado pelo MEC e levando em conta o público-alvo declarado dificilmente atingirá seus propósitos livros ao final de cada livro o MEC apresenta um decálogo da literacia familiar dirigido aos pais mandamentos do tipo valorize e respeite o que o seu filho tem a dizer leia em voz alta para seu filho leia e escreva diante de seu filho dê livros de presente para seu filho essas platitudes valem para uma família de classe média afirma o Castilho de classe média alta talvez dos Estados Unidos por exemplo trate seu filho com muito amor e carinho sabemos os altos índices de violência familiar no Brasil essa é a realidade brasileira pedir isso a um pai não quer dizer absolutamente nada outro ponto é a impossibilidade financeira como a orientação de comprar livros para crianças ou mesmo ler e escrever diante de seu filho a maior parte das famílias simplesmente não consegue é apresentado um país de fantasia desde a infância a maior parte dos mandamentos é fantasiosa fora da realidade pode ser encarada como cinismo é uma solicitação cínica já que o próprio Estado não provê as devidas condições para que os pais possam de fato chegar em casa e encontrar as crianças que durante o dia já foram à escola em tempo integral bom aí termino a citação faltam só três páginas estou terminando é o caráter auto-explicativo a que me referi está no uso que o MEC faz do conceito de literacia termo com que os portugueses nomeiam o estado de ser letrado e que no Brasil corresponde com algumas diferenças ao que chamamos de letramento como nos faz ver Rubens Valente neste projeto do Ministério da Educação literacia não é mais um conceito mas algo ligado a um plano mais amplo chamado literacia familiar cujo sentido só pode ser apreendido quando se compara a definição alegada interagir conversar e ler em voz alta com os filhos estimulá-los a desenvolver por meio de estratégias simples e divertidas quatro habilidades fundamentais ouvir falar ler e escrever pois bem esse sentido então só pode ser apreendido quando se compara essa definição com a coleção de 40 livros chamada conta pra mim que é apresentada pelo MEC como peça daquele plano no entanto creio que tenha ficado claro na longa citação que a coleção foi rigorosamente editada segundo valores morais que nada tem a ver com os textos originais houve uma nova edição com cortes e mudanças muito efetivos a prática de leitura sugerida para os pais é na verdade no que diz respeito aos estudantes inculcação moral e infantilização de toda uma geração nitidamente não há real produção de leitura quando o sentido é conhecido previsível e já está dado antes de se tocar no texto a própria necessidade de qualificar a literacia como familiar não traduz um tipo de letramento como é o caso de expressões como letramento acadêmico letramento digital pelo contrário em lugar de multiletramentos se impõe o letramento único a literacia familiar aquele que segue os valores morais que supostamente formariam o homem de bem expressão muito em voga no Brasil desde a sua divisão entre as categorias do bem e do mal por fim vale perguntar quem é a família referida na expressão literacia familiar o sentido das práticas contidos contidos o sentido das práticas contidas no termo literacia nada menos do que as práticas de leitura e escrita literacia significa essas práticas de ler e escrever pois bem o sentido de leitura e escrita parece estar sob o controle familiar mas quem é esta família na rede privada parece tratar-se do cliente e na rede pública se não é cliente comprometido com uma mensalidade é igualmente consumidor do mesmo mercado simbólico portanto não se trata propriamente de literacia familiar mas de práticas de leitura e escrita para a clientela embaladas para consumo efetivo e ou para reprodução simbólica ora o uso dos conceitos do conceito de literacia ou de letramento se a gente quiser traduzir para o brasileiro é aí totalmente esvaziado descorporificado impor um plano por meio de um único letramento produz não um modo de acesso à leitura mas uma impossível norma fixa para a leitura um impedimento da leitura essa disciplinarização da leitura claro tipo de censura é muito claramente uma forma de controle dos corpos que passa pela descorporificação dos conceitos operando desde a edição até a leitura do texto com a sua acomodação a sentidos pré-existentes pois bem esse é o exemplo de descorporificação dos conceitos eu passo agora para a parte final que é mais curta em que eu vou falar sobre o conceito de trabalho é bem breve ao referir ao refletir sobre a noção de conceito de trabalho expressão utilizada por Brian Street 2009 viso dar-lhe uma direção no sentido de evitar certas práticas didático-pedagógicas quando pensei pela primeira vez sobre ela não havia no horizonte nada parecido com o plano de literacia familiar por isso partia de outros exemplos como o da produção textual no caso da produção textual oral do texto oral ou escrito a pior prática e talvez a mais comum é ainda a do adestramento nem sempre explicitada mas muito disseminada caberia à escola segundo essa prática adestrar os estudantes na produção de estruturas formais fazendo-o pela estrita utilização de modelos embora a prática seja antiga sua sobrevida parece estar garantida pelos instrumentos didáticos utilizados cujas mudanças no tempo não chegam a alterar significativamente o modo de concebê-los por exemplo no Brasil o ensino a partir de gêneros textuais que em muitas escolas é simplesmente a reprodução de modelos de gêneros numa escala que vai do oral ao escrito em vez da preocupação em como concebê-los duas preocupações parecem ainda ocupar o lugar central na elaboração desses instrumentos a da descorporificação do objeto de ensino por exemplo o texto visto apenas como um arcabouso puramente formal e a da descorporificação do próprio instrumento didático por exemplo o do uso dos modelos fixos como esse dos gêneros textuais por exemplo em algumas ou muitas escolas o conceito de trabalho está intimamente ligado às atividades do professor e do estudante e serve a essas atividades é assim que entendo a expressão de trabalho eles são portanto instrumentos didáticos mas não se esgotam em sua função instrumental não são apenas um recurso didático mas um recurso didático pedagógico pois reúnem o como ensinar ao o que para quem por que ensinar são modos de a vida entrar no que se ensina ou seja são conceitos com corpo em oposição às práticas mais comuns de repetição e refletida de noções e de procedimentos automatizados por exemplo na produção escrita como instrumento didático o conceito de trabalho ocupa uma posição extraposta penso na noção de extraposição de Bakhtin ao falar da noção de autor e essa posição extraposta é ou se dá em relação ao tripé professor estudante objeto de ensino a que fiz referência anteriormente é quase como se o conceito de trabalho permitisse ao professor e ao estudante verem de fora a relação que eles próprios estabelecem entre si e com o objeto de ensino pois bem ainda como instrumento didático a atuação dos conceitos de trabalho começa no momento em que se reconhece no objeto de ensino uma prática social as perguntas que se põem todas voltadas à exploração do não fechamento nas relações entre professor estudante e objeto de ensino poderiam ser de que maneira um dado aspecto da vida está representado no objeto de ensino o que recuperar de tal prática social para refletir sobre este ou aquele aspecto da vida como estabelecer parcerias com o estudante para agir sobre o modo de conhecer e de estar no mundo inclusive sobre o modo científico de conhecer se ficou assentado que os objetos de ensino sempre se realizam como práticas sociais o papel do conceito de trabalho é contribuir para que a apresentação de um objeto de ensino mantenha seu caráter conceitual sem descuidar da vida que passa a ocupá-lo ao ser transformado em objeto ensinado parte desse bombeamento de vida é feita pelo estudante cujo papel é fundamental quanto a pôr à prova um conceito tornado objeto de ensino a verdade é que nem o conceito nem o objeto de ensino aparecem como tais para o estudante pois se apresentam a ele como parte de uma prática social diferente daquelas que lhes deram partida o fazer envolvido para pôr à prova a validade de um objeto de ensino procedente de um conceito é pois trabalho do professor e do estudante e consiste na passagem do que é um rótulo do conteúdo programático para a sua natureza de prática social eis o nascedouro dos conceitos de trabalho forma de levar a vida de levar ciência a vida e de levar vida a ciência eu não fiz referência explícita no trabalho mas eu parto de ideias do Bakhtin 92 estética da criação verbal parto de ideias minhas já comentadas em outros trabalhos como um trabalho que escrevi em 2019 sobre letramentos conceitos de trabalho no ensino levo em conta um trabalho do Jean-Jacques Curtini e Vigarrellot em que eles falam sobre identificar traços indícios e suspeitas ao falarem dos criminosos e como o corpo do criminoso foi sendo vasculhado com o avanço da tecnologia é um texto interessantíssimo me utilizo de ideias do Michel Foucault em Vigiar e Punir quando falo do controle dos corpos mencionei a tese da Patrícia Franzoni que está disponível na biblioteca da Universidade de São Paulo basta acessar também passo por conceitos da Angela Kleiman em texto publicado em 98 já também passo por textos da Inês Orini e Marilda Cavalcanti um texto básico sobre transdisciplinaridade que considero bem importante lá de 98 também menciono o conceito de letramento da Magda Soares formulado por ela em 2001 ela alterou bastante os conceitos sobre letramento com o decorrer do tempo mas eu tomei esta referência menciono também um texto do Brian Street sobre letramento oculto está publicado no Brasil traduzido e um outro sobre letramentos sociais é o livro dele traduzido também para o português pela editora Parábola chamado Letramentos Sociais são essas as referências eu fico então à disposição de vocês para qualquer questão muito obrigado muito obrigada Manoel muito obrigada eu tenho aqui algumas perguntas que fomos recebendo enquanto você falava vou passar aqui a primeira esse fenômeno da descorporificação dos conceitos ele está ligado apenas a certos momentos políticos ou é um fenômeno que pode aparecer a qualquer momento sim eu tentei é que a leitura fica passa muito rápido né então mas eu tentei afirmar na minha exposição justamente que esse não é um fenômeno novo naturalmente né que a descorporificação e o controle dos corpos né não é uma prerrogativa só do momento atual então não a minha resposta é não isso vale já sempre está presente né ok e acho que é mais uma razão né pra pra se levar em conta quer dizer não é apenas de um momento político que se fala mas de um fenômeno na verdade aqui tem outra pergunta no que você chama de tripé fundamental das relações didático pedagógicas você vê um circuito fechado entre professor aluno objeto de ensino não justamente não né na verdade esses três elementos né eles representam vozes sociais eu insisti muito durante a exposição em marcar a voz social da ciência no objeto de ensino pela sua ligação com o conceito enfim insisti muito nisso mas também o estudante e o e o e o professor são vozes que circulam na sociedade né e a relação de sentido que cada um desses elementos atribui ao mundo e ao outro é uma negociação entre sempre quer dizer o acabamento ele está sempre aberto né então não é uma coisa de observar o tripé como se fosse alguma coisa fechada não justamente o mundo né a sociedade a história tudo entra por meio desses três elementos e de formas diferentes ok tem aqui uma pergunta você uma hora você falou da diversão nas práticas pedagógicas então se você poderia aprofundar sobre o uso dos conceitos de diversão nas práticas pedagógicas é na verdade nada contra a diversão né eu não pode ter ficado talvez a ideia de que eu seja contra o uso de jogos por exemplo para se ensinar e tal não não é verdade isso eu acho que é é possível você trabalhar com entretenimento e ensinar né é possível o que eu questiono é só trabalhar com entretenimento é só jogar né eu acho que há outras formas de acessar o conhecimento que não se é limitam apenas ao que é divertido ao que é jogado ao que é divertimento e entretenimento né e o que eu tento falar na verdade nesse texto é que o entretenimento entra aí como mercadoria né então na verdade ele é um valor de troca porque a escola dá essa mercadoria para cobrar bastante por ela né pela matrícula do aluno pelo trabalho que é feito na escola na verdade é quase como o que faz a indústria cultural né é jogar a indústria cultural para dentro da escola mas claro ela já está não há como separar a escola da indústria cultural já está lá mas é o princípio do lucro né na da indústria cultural funcionando para a escola é este o meu problema né é tratar o entretenimento como mercadoria ok e tem uma última pergunta aqui Manoel que é a seguinte na expressão literacia familiar utilizada pelo MEC o que de fato você problematiza é a escolha da palavra literacia em lugar de letramento que é do português brasileiro ou o uso do adjetivo familiar olha na verdade é o questionamento acho que pode pegar tudo né porque primeiro há muita coisa escrita sobre letramento no Brasil já há bastante tempo né não é um conceito novo né portanto há uma história desse conceito já na na produção científica brasileira que deveria ser considerada né então não há muito sentido e nada contra o conceito de de literacia não é não se trata de de me opor aqui a palavra utilizada pelos portugueses nada a ver com isso é porque há uma história do conceito já produzida no Brasil né não faz isso você buscar uma palavra mas é claro é nesse caso também me parece que a o próprio Castilho que eu comento né que na verdade é citado naquele artigo e que aparece comentando isso ele vai dizer que não bate a noção de literacia dos documentos oficiais portugueses com a noção de literacia desse plano né então há também um problema com o conceito e por isso a descorporificação dele né então esse é um primeiro primeiro dado além de criticar o uso da palavra literacia né é tem o problema de chamar o letramento como letramento familiar é muito curioso porque é uma coisa meio esquisita na verdade é um houve de fato uma proliferação de tipos de letramento né então passou-se a ver letramento de tudo letramento literário letramento acadêmico letramento digital enfim há inúmeros adjetivos né e agora esse plano vem com a ideia do literatura literacia familiar como se fosse letramento familiar né bom na verdade é o que há nesse adjetivo familiar né é é um pouco diferente da qualificação que vem por exemplo como digital e que você tem uma tecnologia inteira contando para que o letramento se caracterize de um certo modo e que seria por exemplo o letramento digital o acadêmico né o acadêmico científico que tem as práticas sociais associadas a ciência e a produção de ciência e aquilo que se discute na academia né enfim é mas na família né é esse essa especificidade não está nem na tecnologia nem num tipo de letramento específico né ela está mesmo nos valores morais né é naqueles conteúdos impensados da ideologia né e às vezes nas próprias crenças religiosas né então é o problema aí é outra vez não é com a palavra familiar mas com o sentido absolutamente restritivo né que singulariza este letramento como sendo o letramento na verdade né acho que é mais essa ideia é tem ainda uma pergunta Manoel tá vendo muitas tá aqui alguém está pedindo se você poderia falar sobre as práticas pedagógicas que obedecem apenas a um livro didático como você vê essa relação prática pedagógica livro didático é a prática pedagógica atende tudo aí né é muito difícil porque a o alcance de um instrumento o livro didático né ele é muito grande por exemplo ele pode atender naturalmente um um critério de avaliação do MEC por exemplo né a avaliação oficial que se faz dos livros né e aí ele vai para a escola né ele pode atender ao interesse do professor que o professor até há pouco tempo tinha como dar opinião sobre qual livro ele gostaria de seguir né não sei se isso permanece ou não é tudo meio incerto no momento né e enfim é quando o professor escolhe um livro didático às vezes ele ele escolhe pela avaliação que ele obteve né oficialmente e tal mas eu aí falo da minha experiência pessoal né a minha relação com o livro didático sempre foi muito problemática porque eu sempre tinha uma opinião sobre o livro didático antes de tudo né então é preciso ter essa opinião sobre o livro didático para você poder utilizá-lo porque às vezes utilizar o livro didático é falar contra ele né é explicar problemas com ele e que não foram vistos né e não é acho que nunca é recomendável né você se limitar a uma única visão né mesmo que essa visão seja a de um instrumento didático como o livro didático né como livro de apoio ele pode servir em muitos casos para o professor né por exemplo não vejo problema algum em trabalhar com coisas que o livro traga temas às vezes interessantes né textos interessantes né enfim mas para mim a prática pedagógica ela não ela não se resume ao instrumento né essa é a verdade né e penso que ela nunca poderia ser restrita a ele mas não sei se eu respondi a pergunta que me foi feita acho que sim Manel muitíssimo obrigada por sua fala vamos aproveitar que o Artinésio conseguiu se conectar de novo que bom que ótimo eu posso falar uma palavrinha só uma palavra claro eu vou agradecer muito ao convite que eu esqueci de fazer isso no começo da minha fala queria dizer isso agora e parabenizar pela organização e foi um prazer até aqui agora vai ser vai continuar sendo vou continuar ouvindo o que o Artinésio falava muito obrigada 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 obrigada